Ok? Aqui é o antigo observatório de meteorologia. E ali... Ok? Aqui é o antigo, aqui onde morou o Noel de Câmara, o artístico de Olinga e Recife. Hoje é o museu de Apesar. Aqui é o da Grêmio Escola de Samba Preto Velho. Na Escola de Samba, o de ensaio é o bloco de caravão. E aí... E aí... E aí... Música 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 Música